Goiás, Goiânia. Renan e Larissa estão à espera do seu segundo filho, o pequeno Otto. Como pai de segunda viagem, Renan sabe que o jeito é planejar cada detalhe. É hora de pintar as paredes, de ajeitar as roupinhas, móveis pra lá, móveis pra cá. E quando chega o grande dia, tá tudo organizado. O carro tá abastecido, a bolsa do bebê tá pronta e, claro, a melhor rota até o hospital. Hum, ou não, né? De repente, a Larissa grita. Renan, o bebê vai nascer! O Renan percebe que o parto vai ter que ser ali mesmo, no meio daquele trânsito todo, no improviso total. A sorte é que alguns policiais chegam pra ajudar. Dentro do Nissan Marti, Larissa mostra toda a sua força e coragem. E o Otto chega ao mundo pelas mãos do seu pai. É, o paizão que planejou tudo. Só não planejou virar notícia no Brasil inteiro. Mas o pequeno Otto se encarregou disso. E aí Legenda Adriana Zanotto